Nós dois sorrindo Tão juntos que tudo Perdi ao sentido Em nossa mente um oceano De palavras Mais um deserto de silêncio Que calava E só um beijo ia quebrar A vida é curta Pra piorar as coisas Só vivemos uma Então temos que aproveitar Enquanto é tempo Somos tão jovens Vamos viver o momento Apague a luz Vamos fugir daqui Nós dois correndo Morrendo de ir Dane-se o mundo Ao nosso redor Vamos de encontro ao nada Correndo pela estrada Sempre na mesma direção Vem pro meu lado Já não importa Mas futuro ou passado O que nos resta É o aqui e o agora E o que os outros pensam Nós jogamos fora Apague a luz Vamos fugir daqui Nós dois correndo Morrendo de ir Dane-se o mundo Ao nosso redor Vamos de encontro ao nada Correndo pela estrada Sempre na mesma direção Sempre na mesma direção Do dia claro Do momento raro É assim que sempre Seja assim Que não se acabe nunca E não mude jamais E não mude jamais As